Bom dia, queridos fãs de Overwatch, vamos falar um pouco do Overwatch 2. Infelizmente, eu tô pegando uma live do Alan Zoca, geralmente eu não pego nada de outros criadores, eu gosto de criar o meu próprio material, mas infelizmente nem todos temos o privilégio de ir pra BlizzCon, em Anaheim, na Califórnia, e termos a possibilidade de streamar, tá, ao vivão, o jogo que a Blizzard está desenvolvendo. Então o Alan pôde fazer isso, e essa é uma gravação que a gente tem do jogo Overwatch 2 sendo jogado. O que é o Overwatch 2? Basicamente a Blizzard anunciou um novo modo PVE, tá, o modo história, anunciou o modo push, anunciou novos mapas e novos heróis. A gente vai ver que o jogo mudou a interface, tá, O jogo mudou a carinha dos personagens, os modelos dos personagens, eles parecem um pouco mais adultos e menos caricatos. O jogo tá muito bonito e muito fluido. Aqui o Alan tá clicando em alguns talentos, que você fazendo as missões pode desbloquear. Tudo indica que esses talentos e essas customizações sejam apenas para o modo história. Apenas para o modo história e no PVP não vai acontecer nada. Tanto é que não foi disponibilizado nada do PVP do Overwatch 2 pra ser jogado. Tudo indica que o Overwatch 2 terá o mesmo sistema de PVP que o Overwatch 1. Tanto é que eles vão jogar juntos, né, a Blizzard já anunciou que quem tem o Overwatch 1 e quem tem o Overwatch 2 vai jogar junto. Então quem tem o Overwatch 2 vai ter uma interface um pouco mais, um pouco mais trabalhada. Enfim, modelos diferentes, um aspecto diferente. Vai ter essas missões, essas histórias. Mas o PVP, o jogo, né, competitivo vai ser o mesmo. Sobre o modo PVE. Tem esses robozinhos, né, invadindo. São os ômnicos e é um cooperativo de quatro pessoas batalhando contra os ômnicos. Vocês sabem que o ogro é sincero e eu não sou de passar pano pra ninguém. Honestamente, a gente já tinha visto isso aqui. Tá? Então, nada novo trazido pelo modo PVE do Overwatch 2. Tirando essa coisa do talento que você vai repetindo, você vai ganhando XP, vai upando o seu personagem e muda um pouco as habilidades. É a única coisa de novo. Mas isso aqui já tinha acontecido em três anos nos eventos de Overwatch Archives. Normalmente era King's Row, os ômnicos invadindo, você tinha alguns desafios. É exatamente a mesma coisa. Então tudo indica que a Blizzard desenvolve sim um lore. Vão ter algumas cinemáticas. Vão ter vários mapas onde você vai fazer isso aqui. Mas é basicamente com quatro pessoas, né, você tem uma seleção de heróis, você tem uma progressão de habilidades, você caminha pelo mapa dando tiro nesses robozinhos. É legal fazer uma vez, tá? Mas é cansativo. É chato. Tá? Vocês já fizeram no Overwatch Archives, vocês fizeram várias vezes pra farmar skin. Aqui tem um itemzinho que você pode pegar e usar na hotkey número 4. Eu tô em cima aqui. Mas dá pra ver exatamente onde meu dedo tá apontando, ó. O itemzinho que ele pegou foi uma granada nova. Ok. Então, hum... Eu, honestamente, achei o PVE pobre. Achei que a Blizzard teve quatro anos pra desenvolver um jogo completamente novo de Overwatch 2. Mas isso aqui a gente já tinha visto. Inclusive, o Overwatch 2, a impressão nítida que eu tenho é que é um Overwatch 1 completamente... Não completamente, mas ligeiramente repaginado. É o mesmo jogo. O jogo poderia ser uma DLC. Pra mim é um patch. Isso aqui é um patch do Overwatch 1. Mas que provavelmente eles chamam o Overwatch 2 e vão querer vender esse jogo. E eu não sei quanto vão cobrar. Deus proíba que a Blizzard cobre algo muito caro por essas atualizações. Mas querendo ou não, isso aqui é uma atualização do Overwatch 1. E foi um dos motivos pelos quais eu fiquei bastante triste com o anúncio do Overwatch 2 com tão poucas novidades. Ok? Então vocês podem ver. O gráfico tá um pouco melhor. A interface é toda mudada. A barra de vida, etc. Mas... Não... Não sei. Não sei o que pensar, sabe? Eles falaram que vai sair ainda um herói pro Overwatch 1. Antes de começarem a sair os heróis pro Overwatch 2. Anunciaram alguns mapas. Estão mostrando Rio de Janeiro, etc. Mas honestamente eu tô bastante receoso. E eu vou falar pra vocês muito sinceramente uma coisa que eu falei quando saiu o modo 2.2.2. Não vai salvar o jogo. Não vai salvar o jogo. O Overwatch precisa de atenção da empresa e da comunidade. Principalmente da empresa da Blizzard Entretenimentos. Porque esse modo PVE vai trazer um burburinho, vai trazer um hype. A galera vai jogar. Quando sair, a gente nem sabe quando vai sair. Pode ser 2020, 2021. Mas isso passa em dois meses. Isso passa em três meses. Tá? O que a gente precisa é que o jogo volte a ser divertido. Tá? E aí... Eu não vou ficar aqui teorizando. Já fiz vídeos teorizando... É... Como é que o jogo tá. Como é que é ranqueada. Como é que é meta. Como é que é legal de jogar ou não é. Mas basicamente... É... O jogo... Ah... Não tá tão divertido de jogar. Tá? O Hero Pool que a galera tá jogando. E que é o meta, né? Eu sei que a Blizzard não é responsável pelo meta. Mas a Blizzard muda manualmente o meta da Overwatch League. Devia mudar o meta pra que fosse mais divertido para os jogadores casuais também. Então ninguém gosta de ficar tirando escudo. Ninguém gosta de drone de imortalidade. São habilidades altamente controversas. Que estão no jogo e estão deixando a coisa um pouco chata. Então eu esperava que Overwatch 2... Tá? E pra mim é mais agudo falar isso do que como simplesmente um jogador. Porque é meu trabalho. E este canal depende disso. O que eu esperava do Overwatch 2 é que fosse uma espécie de Destiny. É que fosse uma espécie de Borderlands. Que você pudesse pegar o personagem, escolher o tipo de personagem. Eu vou escolher a Tracer. Tá? E eu vou upar uma Tracer. Eu vou ter do level 1 até o level 50. E eu vou ter drop de equipamento pra eu equipar na Tracer. Como se fosse um MMORPG de mundo aberto. E aí nós teríamos dungeons. E nós poderíamos fazer party com outras pessoas pra fazer dungeons. Pra vencer bosses. Pra dropar item. E aí dentro desse jogo ainda teria um modo PVP. Né? Pra vocês terem uma ideia de como minha cabeça foi longe. E como eu vi isso aqui e falei... Cara... Isso aqui não é nada novo. Né? Porque os leaks falaram... Terá modo PVP e PVE. Eu falei... Cara... Eles vão fazer um dash. Né? O projeto Titan. Que era a origem do Overwatch. É... No começo das contas. Era essa a ideia. Fazer um MMORPG. Tá? Fazer um RPG que você poderia jogar em massa online. Com os amigos. Assim como é o WoW, por exemplo. Tá? E... Com essa engine. Com essa mecânica. Com essa parte de PVP do Overwatch. Então era... A ideia... E eu pensei que a Blizzard tivesse ido pra esse lado. De retomar um pouco o projeto Titan. Né? Se você é um DPS. Você poderia escrever no chat. Ó. Tô precisando de tanque. Tô precisando de suporte. Pra fazer a dungeon aqui. De King's Row. Nós vamos entrar na masmorra de King's Row. Nós vamos enfrentar alguns inimigos. Da Talon. Nós vamos enfrentar alguns ômnicos. Etc. E nós vamos conseguir itens. Né? Esses itens que a May pegou na caixinha. Granada verde. Tem épico. Tem lendário. Né? Nós vamos upar habilidades. Só que nada disso foi feito. Tá? Então... É... Acho pobre. Acho que a Blizzard... Não vai manter o jogo desse jeito. Pra mim é um... É um update apenas. Poderia ser um DLC. Poderia ser um patch. Que vem e muda o jogo. Mas... É... Muito provavelmente eles querem vender esse jogo. Pra mim como criador de conteúdo é bastante triste. Se fosse uma coisa muito mais elaborada. Esse canal com certeza ia ficar muito feliz. Ia sobreviver de uma forma melhor. Mas a sensação que eu tô tendo é que... É... Não sei. Que o Overwatch cada vez mais sai em declínio. E eu tô procurando outras alternativas. Outros jogos que tão me divertindo mais. Né? Então... Vocês me perguntaram... Nos canais. Na live. Etc. O que que eu achei do anúncio de Overwatch 2. Etc. É... Eu tô dando aqui todos os detalhes. Tá? A começar pela Lore. Né? A Lore. A história do Overwatch 2. Ela começa... Literalmente... Onde começa a do Overwatch 1. Não teve progressão nenhuma. Na cinemática do Overwatch 1. O Winston... Na cinemática de apresentação do Overwatch 1. O Winston aperta um botão e chama Overwatch. Tá? E na cinemática do Overwatch 2. O Overwatch se reúne. O time de Overwatch se reúne. Então... É... Quanto tempo passou do Winston apertar o botão até essa missão? Parece que é uma coisa colada na outra. A Blizzard teve 4 anos pra desenvolver essa história. E não fez. Começou fazendo muito bem com os curtas de animação. Eu já falei que as cinemáticas da Blizzard são as melhores do mercado. Começou fazendo muito bem com os gibis. Com os quadrinhos. Com os HQs. Que contou as histórias dos personagens. Mas parou. Parou de uma hora pra outra. Quando veio a Overwatch League. E aí só focou na Liga. Bom... Ahm... Então... O que falta pra melhorar o jogo é mais do que o Overwatch 2. É mais do que mapas novos. Heróis novos. Tá? É mais do que uma expansão. É mais do que um modo PVE. É... A postura da desenvolvedora Blizzard entretenimentos precisa mudar em relação ao Overwatch. Eles precisam mostrar amor pelo jogo. Pra que nós também amemos o jogo. Porque a impressão que eu tenho é que as mudanças que tem vindo tem sido ou pra pior ou mudanças um pouco frustrantes. Como essa do Overwatch 2. É melhor o Overwatch 2 do que nada? É. Mas eu esperava mais. Tá? Então é uma mudança decepcionante. É uma mudança que deixa a desejar. Infelizmente a Blizzard tem trabalhado dessa forma. Quanto ao Overwatch nos últimos anos. Espero que vocês tenham gostado da análise e da forma de pensar do Ogro. Compartilhem o que vocês acham desse jogo e desse anúncio comigo. Escrevam aí no comentário. Deixem seu like. Chame os amigos pra curtir. E vamos que vamos. Um grande beijo do Ogro. Até a próxima. Um grande beijo do Ogro.